Bom, uma jovem de 25 anos foi encontrada morta às margens de uma lagoa em Piracicaba, aqui em São Paulo. A Júlia estava desaparecida há uma semana. A mãe da Júlia diz que ela foi assassinada, uma jovem feliz, inteligente e cheia de sonhos. Júlia morou com os pais em Vinhedo, também em São Paulo, até os 18 anos de idade. Depois ela se mudou para Piracicaba e como tinha um curso de torneiro mecânica, ela começou a trabalhar na área. No dia do desaparecimento, ela chegou a enviar uma foto da lagoa para uma amiga. Mas depois disso, ela desapareceu. Agora a polícia aguarda o resultado da perícia para saber se Júlia estava com marcas de agressões. Vamos ver. Nunca mais vou ver o amor da minha vida, né? O amor da vida da Leila era filha de 24 anos. Júlia Garzon foi encontrada morta neste lago em Piracicaba, interior de São Paulo. Ontem eu fui no velório da minha filha e eu não pude nem despedir da minha filha. O caixão estava lacrado. Leila está sob efeito de calmante. Ela não consegue entender o que aconteceu. Aparece de roupa e tudo dentro da lagoa, com celular e tudo. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Porque a bicicleta dela foi encontrada na casa dela. Eu fui lá ontem e a bicicleta está dentro da casa dela e ela não sai sem a bicicleta. Essa foi a última foto que Júlia enviou para uma amiga, dizendo que estava no lago. Essa foto foi enviada pela Júlia no domingo para uma amiga que morava na mesma casa que ela, em Piracicaba. Esse foi o último contato que ela fez, depois desapareceu. O corpo da Júlia só foi encontrado três dias depois, às margens do lago. A família não acredita que ela tenha caído na água e se afogado, mas que foi assassinada. No que você acredita? Acredito que alguém matou ela. Por quê? Porque ela foi achada com roupa, celular e a bolsa, tudo junto ao corpo. Ela usava uma pochete. Júlia morava em Piracicaba e dividia a casa com uma amiga e um amigo. Ela tinha curso técnico de torneiro mecânico, trabalhava na área e era querida por todos. Alguma inimizade, algum relacionamento? Não, ela não tem inimizades, porque ela era uma menina que pagava as contas dela em dia, era uma pessoa meiga, uma pessoa que ela trabalhava, ela fazia cursos, ela era muito simpática, muito boazinha para conviver com ela, prestativa. E ela tem muitos amigos em Piracicaba. A perícia foi feita no local onde o corpo foi encontrado. Exames realizados pelo Instituto Médico Legal devem revelar se antes de cair no lago, Júlia foi agredida. Não sei como vai ser nossa vida daqui para frente, mas agora a gente vai ter que juntar a causa da autoridade com vocês e resolver isso daí. Para mim, ela foi assassinada, infelizmente.